E aí galera, aqui é o Hiro, Domo Hiro Desi E aí galera, aqui é o Hiro, Domo Hiro Desi Bom galera, como eu falei, toda segunda-feira tem vídeos aqui do Japão, vlog ou produtos aqui que eu apresento E no dia de sábado agora eu tô postando gameplay É pra descontrair, eu sou muito gamer, não sou, é Eu gosto muito de game, então eu tô gravando aí, postando no canal Porque o canal não é só do Japão, é sobre mim, entendeu? Então eu tô mostrando aí o que eu faço aí no dia de semana, jogando aí com meus amigos E também tem amigos que moram aqui no Japão, que jogam junto, entendeu? Então acompanhem aí se vocês gostarem, não sei, quem sabe dá uma chance aí Mas toda segunda tem aí o vlog ou apresentando doces salgados gostosos aqui do Japão, beleza? Então fica com esse vídeo aí, esse vídeo foi de agosto no verãozão Eu tô editando agora só, porque no inverno eu tô mais em casa, não tô conseguindo sair Tá muito frio, tá foda sair, né? E gravar no frio, zoado Mas então é isso aí galera, fica com o vídeo, espero que vocês gostem E aí galera, hoje aí o rolê com as crianças Hoje a gente vai ver um personagem de um, não é anime, é um personagem pra criança Que é do Reino Unido, chama Thomas É um trem que tem um formato de um rosto Aí tem até ônibus com formato de um rosto Dá uma olhada nisso aqui Viu? Da hora né? Mas aí agora a gente vai ver na parte do trem ali Então, vamos lá daqui a pouco mostrar pra vocês Meu filho tá empolgado pra caralho aqui no paraquete É um personagem, ó ó, tem aqui ó, uma bandeirinha pra vocês verem Então aí vocês vão ver como é que é E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca, tá gelado. Tá bem gelado. A quantidade de gente. Tudo por causa do evento do trenzinho lá. É do Reino Unido, cara. Como eu já falei aí no vídeo. Meu, já tô derretendo aqui com esse calor. É uma quantidade de gente, cara. Dá uma liga. É louco. Olha aqui como é que eu etiqueto. Vai entrar no lugar. Aí dá uma liga. Aí ele marca aqui que... Cozado. Meu, tem um SL ali, velho. Que louco, dá uma liga. Daqui a pouco eu mostro um SL pra vocês. É porque o personagem aqui do trem vai ficar até 1h40. Então tem que correr agora, ver ele. Daqui a pouco ele vai partir. Isso aqui é muito bom, cara. Tá sacando água aqui. Refresca muito. Ah, molhou. Meu, olha a fila pra entrar nos trem. A fila tá enorme, cara. Não dá não. Daqui a pouco a gente entra. Esse aqui vai tá que eles vão sair daqui. O principal mesmo tá lá na frente. Meu, a quantidade de gente. Olha o Hiro aqui, ó. Sou eu? Pra quem não sabe como escreve o meu nome. Que fila. Essa galera toda que tá aqui é uma fila pra tirar foto na frente do trem. Olha o trem normal, como é que é. Nossa, o tamanho da fila, meu. Você é louco. Resolvemos não tirar foto ali não. Porque a fila tá enorme e o sol tá rachando. Aqui. Então é melhor... Melhor a gente... Ficar só olhando mesmo. Meu filho parece que tá injuriado. Ele queria tanto vir aqui, mas... No fim das contas... Não tá... Não tá gostando, parece. Ah, mais danada. Eu ia dar uma ligue nisso aqui. Os caras personalizaram até a máquina de refrigerante. Que tem aqui. Olha que legal. Legal, né gente. Os caras personalizaram a máquina de refrigerante ali. E o meu filho parece que tá com medo. Do personagem. Por causa do rosto grande. Talvez. Então a gente vai no SL ali. Que pelo menos é mais da hora e acho que não vai ter medo. Que legal. Viemos virar o SL. E é muito louco, né cara. Que legal. Olha. Olha. É quente aqui perto. É muito quente aqui, velho. Olha. Dá pra entrar e tirar foto. Aí, cara. Manteca. Olha que legal. É personalizado dentro. Vamos entrar na fila ali. Pra ver se tira foto ali. Não sei até quando ele vai ficar. Vamos ver como é que é desse aqui. Um trem verdadeiro, cara. Porque tem um perto de casa. Que até fiz um vídeo. Mostrando. É... Uma réplica. Não é réplica. É um... Tem um verdadeiro lá. Que não tá sendo usado mais. De 30, 40 anos atrás. Mas... Vamos entrar agora num que funciona, né. Vamos ver. Ah! Quem apareceu. Já estamos próximos. Estão aquiados de Lisão. Dec.. Isso Editor é espantado. Sim! Mais um... Developido. U.S. Tem! Tem aosa cor? Carta! O que você está fazendo aqui? É legal Ó, está bom Eu não sei se o que está fazendo aqui Eu não sei se o que está fazendo aqui Mas quando eu estou fazendo aqui, eu não sei se o que está fazendo aqui É legal Obrigado Caralho, o cara abriu ali e explicou Que agora ele está... Só colocou uma espalha, uma madeira Dá pra ver o fogo agora Mas quando Vai andar e tal Toca tanto carvão Toca um monte que você não consegue nem enxergar lá dentro Entendeu? Meu, é da hora de ir pra caralho O cara abriu ali e mostrou Que show Aqui no Japão Tem um negócio chamado Tachiguisoba Que é o que? Você vai na estação de trem Às vezes tem uma lojinha de udon ou soba Que é o macarrão japonês E você come em pé Sério, é incrível Você come em pé Pode ver que tem duas Jabas ali atrás Comendo em pé É engraçado, né? Mas é pra... sei lá É pra... não for muito espaço E como é coisa rápida Você vai comer e já tem o trem e vai sair Então... aqui O japonês tem costume De comer esse Tachiguisoba Que é comer em pé Lógico que não é todo mundo que faz isso Tá bom, gente? Olha isso, da hora As criançadas ali, ó As criançadas ali, ó Vamos ver o outro trem aí Olha A estreia aqui é normal, ó Não é todo japonês Tem trem mais avançado Tem trem bala Vocês devem conhecer Mas não é tudo velho assim não, tá? Olha que Deus Caralho Cara, que louco, velho Aí como assim... É... esses lugares é pra eventos e tal Vem de um monte de lembrancinha Pra você comprar do próprio personagem Ali, ó Batatinha do Thomas Três doletas caro pra porra, velho Quase dá pra comprar dois Num supermercado, velho Tem várias outras coisas, ó Dofinho Com formato do personagem É bem interessante aqui no Japão Aí quando você vai nesses lugares No Japão tem o costume de você levar Como que fala? Levar uma lembrança Pra seus familiares que não podem vir junto Ou pra seus amigos Ou pra alguém lá do seu trabalho É uma lembrancinha, ó Aqui no Japão tem esse costume Um dia eu vou explicar pra vocês Em outro vídeo Beleza? Viemos aqui no café Eu não sei como é que fala Pra comer alguma coisa E meu filho quer porque quer comer gelinho Então A gente pediu aqui E aproveitar e dar almoço com meu filho mais novo Que querendo comer nada Então ele vai comer, ó O papazinho dele Aí ele já tá querendo comer Beleza? Daqui a pouco eu mostro como é que vai ser o gelinho E aí gente? Igual o gelinho de uva aqui Ó E é caseiro O uva que vai por cima Como é que fala? O saborzinho lá Então Não tem perigo de ter alguma coisa Que minha filha não possa comer Porque ele tem bastante alergias Pra quem conhece o canal E quem acompanha os vídeos sabe que ele tem bastante alergias Daqui a pouco chega o meu O meu é de laranja Laranja Aí gente chegou o meu O meu é de mexerica Mas o meu não tem pedacinho de mexerica não O do meu filho ali já tem pedacinho de uva Pra ser mais gostoso Hum Mas é bom Também é muito bom Tchau 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 Aqui você pede uma bebida Você pode carregar o seu celular Isso é muito bom né? Ou tá aumentando bastante lugar Que pode carregar o celular de graça aqui no Japão Antigamente não era assim não Depois que lançou o Pokémon mudou muita coisa cara É foda Pokémon é foda Agora bora Embora pegar a estrada Meu Eu não gravei na vinda Mas cara É uma estrada Meu É só montanha Só Foi foda É Fui ali perguntar pra mulher Se tinha um caminho melhor Onde que não tinha perigo Que não Porque meu Eu só passava um carro só na rua E é bem na montanha mesmo cara Foi perigoso pra caralho Mas foi da hora Eu passei aqui Meu filho com medo do trem Sendo que ele gosta do Do programa Mas ele tava com medo Hoje Então Bora pra casa né? Fazer o que? Isso é foda Essa é a parte mais chata Vou entrar um pouquinho no trem Aqui com meu filho Ele tá sentado direto aqui Tadinho Ó Ó O O O O O A O O O O O O O O O Ali tem uma O cara faz pizza ali no fordinho Parece ser bom Pena que meu filho não pode comer E não dá pra comer essas coisas na frente dele É foda Mano, dá um ligue No lugar que tem que passar pra voltar pra casa Esse aqui foi o caminho que eu fui passando Pra vir Mano, é muito estreito Agora ficou melhorzinho só porque eu falei Mas meu, acabou de passar um lugar Que não deu nem tempo de eu ligar a câmera Porque não dava pra eu Ou eu segurava a câmera Ou eu segurava o volante É muito estreito Aqui agora vai entrar numa parte Que é bem interior Você vai ver um monte de casa ali É que é plantação de milho pelo visto Vocês vão ver várias casas antigas aqui Quase nada É, lugar não tem nada na verdade Tem umas casas ali Não sei se vocês conseguiram Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver tá ali Vão ver Tá ali, velho Nossa Daqui a pouco eu mostro mais Vocês vão ver Vai ter um lugar muito cabuloso, cara Vou deixar a câmera preparada aqui E vou mostrar pra vocês Aí, mano, tá ali Cê é louco Se nessa filmagem aparecer algum fantasma Olha lá Tá de brinx E agora? O que é que é que é que é que é um barco? Não tem nada 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 Nossa mano, por que lugar que você para para deixar outra pessoa passar? Mais estreita agora, agora de novo, de novo. Vamos ver se está vindo gente, se não está vindo ele, vamos aproveitar aqui o local. Nossa, estreita pra caralho. Minha mulher está passando mal porque ela não pode descer assim. Como é que fala? Pista de... Não é pista, montanha, né? Nossa... Meu, se sair um fantasma aqui, cara, na filmagem, vocês me falam. Eu não vou conseguir achar na edição. Os caras da internet é foda, os caras encontram. É isso aí. E agora vem as partes das casinhas, assim, antigas que tem aqui no Japão. Meu, não sei com o que esses caras fazem aqui que moram no meio da montanha, cara. Olha a montanha. Ô, esse pessoal que mora na montanha... O que que eles fazem, cara? Sério? Eu não entendo. O que eles brincam, as crianças? Não deve nem ter internet. Deve brincar de amarelinha. Não, olha o exagero. Não, mas sério, mano, não tem nada. E você vê o lugar que tem que passar, né, cara? Que foda. Bom, então eu vou dirigir aqui. É perigoso. Então... É nóis. Bom, galera, acabou o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe aí pros seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Pra isso que isso aí ajuda muito, tá ok? Compartilhar, nossa, ajuda muito mesmo. Ok? Então, galera, é isso aí. E vamos rumo a 6 mil. Estamos chegando a quase 6 mil inscritos. Ok? Falou!